O que aconteceu com os cabelos da Maísa? Essa é a pergunta que muita gente fez nos comentários desse vídeo do Salão Rue Cachos, em que recentemente a atriz e a apresentadora Maísa foi renovar o corte do seu cabelo. Apesar de continuar belíssima com o novo corte poderosíssimo, as diferentes texturas do cabelo chamaram atenção, porque tem muitas mechas esticadas e sem definição, diferente do cabelo completamente natural de Maísa depois da transição capilar. Além disso, outra polêmica envolve os cabelos da artista. Maísa é embaixadora de uma grande marca de cosméticos com foco em cachos e então divulga seus cremes para a finalização. Mas o público desconfia que os resultados que ela mostra não são reais, que na verdade o cabelo não está natural e sim com Babyliss. E aí, constelação? Será que é isso mesmo? Vamos analisar, vamos ver tudo de pertinho e com muito carinho no seu Domingo Curioso, que está começando. Não esquece de já apoiar o seu Estrelando, deixando aquele like, aquele joinha para a estrela. Inscreva-se no canal também, ative todas as notificações. Que felicidade ter você comigo em mais um Domingo Curioso, nesse fim de ano. Gente, eu amo, amo, amo Natal, fim de ano. Amo estar aqui com vocês, finalizando mais um ano no Estrelando. Não perca a nossa super live premiada, tá? Neste sábado, às 18 horas, eu espero você aqui ao vivasso, com muitos prêmios. Dá só uma olhada de alguns produtos que você poderá concorrer e levar para casa aí durante a live. Kit completo de força e crescimento Mark Beauty, Kit Cachos Arvenses e Kit Detox da Yami, oferecidos pela Onda dos Cachos, cronograma capilar completo da PS Beauty. Agora a marca Canante também será um dos parceiros, um dos patrocinadores da live. E olhem só os kits que eles disponibilizarão para que você possa aí concorrer e levar para casa durante a live. Tem kit para cabelo cacheado, para cabelo liso, para todo tipo de cabelo. 16 do 12, às 18 horas, eu espero você. Não perca! E falou em presente, não se preocupa não, que a nossa dinâmica da Starbox continua, viu? Participem muito do canal e também das redes sociais. E se é Domingo Curioso, é dia de palavra misteriosa, também é aquele dia que você descobre uma palavrinha que eu coloco no final do vídeo. Deixa nos comentários, registra a participação, mostra para a estrela que você está engajada, que você está engajada no canal e continue sempre participando da Starbox. Então bora para o nosso caso de hoje, vamos ver aí como é que está o atual cabelo da Maísa? Então vem comigo! Oi, oi, meus amores! Eu sou a Estrela e esse é o Domingo Curioso do Seu Estrelando. Maísa Silva, belíssima, talentosíssima, inteligente e carismática. Desde criança, a Maísa já conquistou o nosso coração, né, meus amores? Já conquistou aí o público brasileiro. Aqui no canal, há exatamente um ano eu fiz um vídeo para vocês de linha do tempo capilar da Maísa. Tudo que ela fez nos cabelos, tudo que o cabelo dela já passou desde o comecinho da carreira, com seus três aninhos. Então tem tudo aqui, viu? Se você ainda não assistiu esse vídeo, clica nesse cardzinho para você assistir em sequência, é bem legal para você relembrar também, tá bom? Então, meus amores, para a gente entender o atual momento do cabelo da Maísa, é importante a gente relembrar que depois dela ter alisado o cabelo quimicamente por alguns anos, a Maísa entrou em transição capilar. E foi uma transição que durou no total cinco anos, cinco anos, meus amores. E por quê? Na primeira transição, a Maísa tentou passar usando fonte de calor para apresentar o seu programa que ela tinha no SBT. A primeira edição do programa era um programa diário. Então, para os seus eventos também e aparições públicas, ela estava sempre fazendo escova e chapinha. Só que teve um alisamento térmico, ou seja, a alta temperatura desses equipamentos de calor e com frequência esticaram os cachos da Maísa, as ondas da Maísa. Então ela precisou recomeçar a transição capilar. Entendendo isso, entendendo o que é que estava danificando e retardando a sua transição capilar, ela parou de alisar termicamente. E aí, como é que ela fez? Para continuar apresentando o seu programa, a segunda temporada. Aí ela começou a fazer texturizações, assumiu a transição capilar mesmo em rede nacional, mas sempre inovando. Olhem que importante. Com penteados, com truques de beleza, para passar por essa fase, sem danificar os cachos e também para ficar aí com uma boa autoestima. Então ela chegou nesse cabelaço, depois dessa segunda transição capilar, símbolo de cabelo espetaculoso. Já ganhou um cabelo completamente natural. Olhem a curvatura dela. 2C, um cabelo ondulado. É assim que estava o cabelo da Maísa, da última vez que nós falamos dela aqui no canal. Então ela tinha tonalizado as suas mechas louras aí com uma máscara cereja, que desbotou rapidamente e ela já voltou para o cabelo aí mel, para o cabelo ainda mais para a morena iluminada. Só que o que a gente já pode tirar desse resuminho que eu contei para vocês? Maísa teve 5 anos de altos e baixos com cabelo constelação. Então não foi assim nada fácil para ela, obviamente. Ela teve que ser muito forte e muito decidida para conseguir vencer a transição capilar. Além de, claro, o apoio que ela recebeu dos diretores, dos contratantes, para ela poder passar por isso, né? Sem ficar alisando o cabelo aí para os seus trabalhos. Então você fazer uma transição capilar sendo anônimo já é difícil. Imagina sendo celebridade. Constelação, ela é uma celebridade brasileira sim. E todo mundo adora dar pitaco, dar opinião no seu cabelo, né? A gente sendo anônimo, o povo já dá pitaco aí. Parente, é colega, o povo adora dar um pitaco aí em transição capilar. Uns olhares tortos aí. Mas imagina você estando em rede nacional, você sendo pessoa pública, convivendo com a insegurança, com o medo, com os dias de baixa autoestima que também tem. Só que ao mesmo tempo, a vontade de se livrar da química é combustível. Então foi muito maior do que qualquer coisa. Por isso que eu falo para vocês. A gente sente o momento que a gente quer transicionar de fato. E quando a gente quer, meu amor, nada vai tirar o seu foco, tá? Nada tira o foco do seu processo para você chegar assim no seu objetivo. E eu admiro a Maís e o processo dela também. E eu estou reforçando para vocês esse momento da transição capilar da Maísa porque é uma pena o que está acontecendo com o cabelo dela atualmente. Eu já vou revelar para vocês, tá? Depois de tudo que ela passou, vem aí mais uma fase complicada. O cabelo da Maísa, então, tem uma curvatura mais aberta. Uma raiz mais lisa, naturalmente, que é uma característica forte de cabelos ondulados. E quanto mais aberta é a curvatura, maiores são as chances também desse cabelo ser esticado por danos térmicos, por danos mecânicos ou químicos também, né? Como, por exemplo, aí as descolorações, o morenho iluminado. Dá uma olhada no cabelo da Maísa sem finalização. Aí ela está num momento mais descontraído, né? De praia, de viagem. Um belíssimo ondulado. Quando ela faz uma finalização mais estruturada, mais detalhada, com bons produtos, olhem só esse ondulado mais marcado que ela ganha, né, constelação. Então, ganha mais definição, inclusive mais próximo à raiz, ela consegue as ondas também. E a finalização é muito importante, meus amores, para que você possa ter bons day afters, ou seja, para que no dia seguinte da lavagem, da finalização do seu cabelo, você possa estar ainda com as suas ondas e com os seus cachos aí mais bonitos e mais definidos do jeito que você gosta. Então, você também precisa tratar o cabelo. Além disso, atualmente, os produtos finalizadores, eles também têm ótimas propriedades hidratantes, nutritivas. Então, é muito importante aí, para quem tem um cabelo com curvatura, estar usando esses ativadores, esses cremes de pentear, para finalizar o cabelo. Só que a Maísa, que faz muita presença VIP, muitas gravações, são muitos eventos, ela está sempre inovando no visual com penteados. Então, reparem que ela faz muitos penteados presos, puxando bastante aí o cabelo na raiz, inclusive. Esse movimento com frequência de ficar puxando assim, em constelação, pode sim alterar essa parte do cabelo, pode esticar a raiz do cabelo. Isso daí é experiência de cabeleireira com curvatura, que recebe muitos relatos no salão, tá? Inclusive, a minha própria cabeleireira, Grazi Gonçalves, já comentou sobre isso, sobre a quantidade de clientes que chegam até ela, que não usam chapinha nem secador, mas que estão sempre puxando o cabelo e, por isso, ficam com as mechas de cima mais esticadas, tá? Mas a Maísa, além dessa tração, ela também faz escova e prancha aí para as suas produções. Ela fica espetaculosa também, né? Mas vejam como é um cabelo muito esticado, é um cabelo que foi muito pranchado para ficar lisinho assim. Então, alta temperatura também. Além de secador e da chapinha, ela também tem o costume de fazer bastante babyliss. Percebam aí nesse momento que ela está com os cachinhos menores e cachinhos que vem desde a raiz. Então, aí é um efeito de babyliss, daquele babyliss mais fininho. Um cabelaço, né? Uma super produção também. Só que é uma outra coisa que pode prejudicar o cabelo dela ser feito com frequência. Por quê? No momento de fazer o babyliss, essa mecha antes é esticada e aquecida, que é no formato de espiral, mas ainda assim ela é esticada e depois é colocada ali no cilindro do babyliss. Então, assim, já aconteceu inclusive alisamento térmico com uma famosa que eu posso até falar aqui para vocês que tem no canal, que é a estematos, caso recente, com muito uso de babyliss, ela teve os cachos também danificados. Então, constelação, eu reforço para vocês nesse momento que nada é proibido. Não é que a estrela fala assim, ah, então nunca pode fazer escova e nunca pode fazer prancha. Não é isso. O cabelo natural, ele tem essa versatilidade de você poder fazer essas mudanças temporárias, né? Mas de vez em quando. O problema não está em fazer, e sim em como e quando você faz essas modificações térmicas e mecânicas. Com qual frequência? Acontece também que alguns cabelos são mais resistentes do que outros. Então, tem pessoas aí que vão pranchar sempre, não vão sentir uma diferença no cabelo. Outra pessoa pode, de repente, numa primeira pranchada, a primeira vez que foi aí fazer um alisamento térmico no salão, ter um alisamento térmico, ter os fios estragados. Então, assim, não dá para a gente saber quando é que vai acontecer, tá? Mas o que dá para fazer é minimizar os riscos. Você manter sempre o seu cabelo tratado, hidratado antes de fazer uma escova e chapinha, aí para a escova deslizar melhor, para você não precisar passar a prancha muitas vezes na mesma mecha, para você também não precisar passar uma alta temperatura, tá? Regula a temperatura aí da chapinha. Pede para fazer numa temperatura mais baixa, mesmo que fique com o cabelo um pouco mais volumoso, tá? O cabelo da Maísa, a gente já viu com esse histórico, que não é um cabelo que aceita bem ferramenta de calor. É um cabelo mais frágil. Então, do início do ano para cá, a Maísa começou a aparecer em suas fotos com a raiz bem mais lisa do que o normal. Isso quando ela não estava com babyliss ou com penteados, tá? E o babyliss começou a ser cada vez mais frequente. Então, reparem a diferença do cabelo natural dela para o cabelo com babyliss e a raiz mais esticada. Aí ela já estava com a parte de cima, com a parte da raiz danificada, mais esticada. Só que até então, não aparecia. Parecia ser parte do seu ondulado natural. Só que a história muda quando o cabelo começa a crescer e aí a diferença de textura também começa a aparecer. Já vamos ver nos detalhes. Só que nesse momento, eu também quero comentar para vocês sobre o uso de babyliss nas publicidades. A polêmica do resultado do cabelo da Maísa nas publicidades. A Maísa é embaixadora da Salon Line. Vamos analisar agora algumas das suas publicidades e o resultado do cabelo. Dá uma olhada nessa aqui de fevereiro desse ano. Então, ela escolheu ali um creme para finalização. Foi para o banheiro finalizar e calma! Já nesse take. Vocês percebem a diferença de texturas que está aí no cabelo dela, gente? As pontas naturais, o meio danificado e a raiz natural crescendo bem mais ondulada, mais cacheada até e o cabelo da Maísa estava quase seco já e ela vai aplicando o creme assim mesmo. Os produtos finalizadores, eles penetram melhor nos cabelos quando estão mais molhados, tá? Uma dica de finalização, inclusive. O cabelo não precisa estar encharcado, pingando, só que precisa estar mais úmido do que está aí no caso da Maísa. Pausa de novo esse vídeo. Olhem que quando ela passa a escova polvo, a diferença de textura é grande. Reparem que a parte esticada é essa parte que perdeu a densidade e aí vem a raiz bem mais cheia. A raiz que quando ela passa a escova já dá uma ondulada. Aquela parte esticada, não. E esse foi o resultado da finalização da Maísa. Uma leoa maravilhosa e poderosa. Palmas para a Maísa, faz favor! Gente, maravilhosa, né? Mas, porém, contudo, entretanto, esse resultado é fiel. A finalização que ela mostrou para a gente, Constelação, o que é que você acha? Vai comentando aí para mim. Olha, eu sei que é chato a gente olhar assim para um cabelo e dizer que alguém está usando Babyliss. Nas minhas redes sociais já virou até piada entre vocês, né? Para a Constelação e os meus seguidores, porque vira e mexe tem alguém comentando nas minhas fotos, nos meus vídeos, que a estrela está usando Babyliss quando, na verdade, este é o meu cabelo natural. Mas, assim, quem fala esse tipo de coisa, de verdade, é quem não entende de cabelo com curvatura, no sentido de a pessoa ter um cabelo liso, um cabelo alisado, porque quem tem cabelo com curvatura, ondulado, cacheado, crespo, sabe quando a outra pessoa fez dedoliz, tesourinha ou quando é Babyliss, é bem diferente o resultado. Nesse caso da Maísa, é Babyliss, Constelação, esse cabelo é Babyliss. Não tem o fisiculturista Rodrigo Góes que tem o quadro dele lá, se é fake neri ou não, se a pessoa tem um corpo musculoso natural, se é um shape natural ou se a pessoa toma anabolizante. Então, aqui eu vou criar para vocês agora, é Babyliss ou não é? E bati o martelo aqui, porque nesse vídeo o cabelo da Maísa está com Babyliss, é um efeito todo de Babyliss, um Babyliss mais largo, só que eu acredito que fizeram isso aí no cabelo dela para já equilibrar a diferença de texturas. Vamos ver mais um. Agora, nessa publicidade, ela mostra que primeiro está tratando o cabelo com um produto que é uma recarga de queratina, fazendo isso antes de finalizar, ótimo, ela mostrando o tratamento, né? Porque tratar o cabelo realmente ajuda muito no resultado da finalização. Quanto mais tratado o seu cabelo, melhor é a finalização. E aí ela fez uma fitagem, né? E depois uma finalização no estilo dedoliz, só que com a escova. Reparem que ela vai enrolando esse cabelo com a escova. E olhem o resultado que ela entrega no vídeo. Gente, o cabelo da Maísa é lindo, né? Ela realmente nasceu para ter o cabelo com curvatura, harmoniza demais com ela, fica poderosíssima. Só que olhem o resultado que ela mostra para a gente. Dona Salon Line, venha cá, Dona Salon, vamos conversar. Eu adoro vocês. Mas assim, o público-alvo de vocês nessa publicidade, quem é que vai comprar esse produto? São as pessoas que têm cachos, as pessoas que têm ondas, as pessoas que têm cabelo crespo. A gente sabe Salon Line, a gente olha, a gente sabe. Quem está começando pode até achar que é o resultado real. E assim, é óbvio que a Maísa recebeu muitos comentários de elogios nesse vídeo, porque ela é linda e ficou incrível. Só que tiveram muitos comentários das pessoas dizendo que não é o resultado real, porque realmente uma finalização de dedoliz com escova não entrega esse resultado. Os cachos seriam bem diferentes, tá bom? Seriam cachos mais marcados, mais torcidinhos, vamos dizer assim. E uma outra coisa também, com selação, é o cabelo tem diferentes espessuras. Os cachos não ficam perfeitos assim, todos numa mesma espessura, todos de um mesmo jeitinho, assim, todo perfeitinho. O cabelo natural não tem a mesma curvatura no cabelo inteiro. Assim, é um vídeo que ela pode sim ter finalizado com o secador e com o difusor, mas depois em algumas mechas que não definiram, principalmente na parte da frente, nessa parte da franja, na parte de cima, eles vêm ali com o Babyliss pra complementar. Então o Babyliss aí pode ser um complemento. Ah, Estrela, então você tá dizendo que ela não pode usar a Babyliss só porque ela tem cabelo ondulado. Não é isso, eu acho muito válido, inclusive. Tem algumas finalizações, algumas pessoas ensinando a fazer penteados aí com o Babyliss, finalizações com o Babyliss. A questão é que essa informação do Babyliss foi escondida do público na publicidade. Escondida. Porque o pessoal aí já sabia, né? Já identificou também. Depois de muitos comentários sobre um resultado infiel, aí Dona Salon Line prestou atenção e, epa, vamos mudar isso aí, né? Porque não tá agradando. O pessoal aí tá comentando. Então vamos provar o verdadeiro resultado desse produto. Então veio aí mais um vídeo de propaganda de Maizeira. E aí sim, agora sim, eu quero que vocês vejam a diferença. Agora a Maizeira pega um creme de definição prolongada, aplicou e enluvou no cabelo, fez fitagem com escova, amassou, usou difusor, mas usou de verdade agora. E olhem o resultado. Palmas pra Maizeira, faz favor! De novo, vamos aplaudir, gente. Agora sim, esse é um resultado real de uma finalização num cabelo natural. Olhem que maravilhoso. Olhem o cachinho torcidinho que tem aí na frente, né? Dela virar assim com a escova, que eu comentei com vocês. É esse o resultado de quando você torce assim a escova. Vejam que as partes danificadas, alisadas termicamente, nem com o difusor ela conseguiu definição. Então a gente consegue ver bem a diferença de texturas. Então em algum penteado, em algum momento que a Maize alisou o cabelo, porque ela alisa em salão, né? Esse cabelo foi danificado, infelizmente. Então principalmente nessa parte de cima, onde essa raiz deve ter tido mais atenção, onde essa franja é super esticada. Mas ainda assim, eu acho mil vezes melhor esse resultado fiel pro público, porque a gente sabe que o cabelo da Maize sofreu esse dano. Por isso que a gente acha assim diferente. Só que tem cabelos que naturalmente são assim, com mix de curvaturas. Tem partes que definem mais e partes que definem menos. Isso é normal. Eu, por exemplo, ó, esse lado aqui da minha nuca é muito mais definido do que esse lado da minha nuca aqui, que não define, que nasce assim da cabeça. Então aí tem pessoas que tem uma raiz mais lisa também. Então até por isso que quando tem babyliss, a gente sabe que tem, porque não existe cabelo cacheado, ondulado, perfeito, cachos perfeitos, né? Então a perfeição na realidade está nos detalhes, está na imperfeição, está na naturalidade do nosso cabelo. Então você mostrar um resultado de babyliss, na minha opinião, é incentivar o discurso de cachos perfeitos, de ditadura de cachos perfeitos e inalcançáveis, que muitas das vezes podem até aborrecer as pessoas e fazerem com que elas desistam do próprio cabelo. Quando na realidade o cabelo natural ele tem vida própria, entendeu? Ele tem vida própria, tem dia que ele tem frio, tem dia que a gente acerta na finalização, tem dia que... O importante é a gente ver a beleza nos detalhes. A Maísa está linda e arrasou. Então nas próximas publicidades ela seguiu com a finalização real. Ela gosta de sempre estar assim próxima do seu público. Talvez no início, talvez tenha até sido uma escolha dela por não se sentir bem com o cabelo termicamente alisado, né? Em algumas partes, então fazer esse babyliss, mas ela continua uma leoa linda. Olhem com essa finalização, que perfeição. Disfarça bastante aí as partes que foram danificadas. E vamos lá, em campanhas para cabelos lisos e alisados, obviamente que tem finalização de salão. Não é a blogueira que vai finalizar o cabelo ali para aquela campanha publicitária. Esse cabelo é escovado, esse cabelo é pranchado por um profissional. Então não necessariamente a Maísa tem que fazer a finalização fiel, real, que ela faz aí no dia a dia. É uma coisa interessante, mas não funciona assim, né? Na televisão, na publicidade. Mas tem tantos cabeleireiros incríveis que são especializados em cabelos com curvatura que conseguem com a finalização trazer todo o potencial do cabelo, né? Para uma publicidade, para uma filmagem. Como, por exemplo, o cabeleireiro que finalizou o cabelo dela e conseguiu, né? Esse é um vídeo de agosto. A raiz já estava bem grande, então olhem a diferença de texturas aí. E para tirar o alisamento térmico do cabelo em constelação tesoura, infelizmente a Maísa precisará passar por uma terceira transição capilar. Olhem que pena, né? Só que agora ela não precisa também radicalizar. Ela pode ir cortando aos poucos, como ela começou a fazer, tá? Há cinco dias da publicação desse vídeo, ela foi no Salão Rue Cachos, em São Paulo, para renovar o código. Eu vou mostrar para vocês aí o vídeo completo da transformação e a gente comenta sobre ele. Olha só! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! capilares, sempre que ela ia em salão, cortava, mudava, ela fazia algum post, algum videozinho falando sobre o processo e sobre o novo cabelo. Dessa vez ela não falou nada, deixou em off, mas eu vou continuar acompanhando pra vocês pra trazer qualquer novidade, porque a Maisa, como eu disse pra vocês, ela é aberta com o público e quando ela se sentir pronta, provavelmente ela fará um vídeo falando sobre esse momento. Vou ficar de olho, qualquer coisa eu trago aqui pra vocês e eu espero de verdade que esse novo corte possa ter renovado a autoestima dela, tá? E que seja um processo bem mais leve agora do que dos últimos, até pelo fato que ela tem a maior parte do cabelo com curvatura, então que ela continue arrasando em suas produções e em seu trabalho. E você, constelação, me conta, já tinha notado sobre essa diferença de textura que tá aí no cabelo da Maisa? Deixa pra mim os seus comentários. E esse foi o nosso Domingo Curioso de hoje, vocês viram só, a Estrela tá sempre atenta trazendo aqui pra vocês o que é que tá rolando, é claro que a gente mostra, assim, exemplos e famosos pra gente aplicar na vida real. Gente, cabelo é cabelo e todo cuidado é pouco, vamos ficar em alerta, tá bom? Não esquece de curtir esse vídeo, inscrever-se no canal e ativar todas as notificações, palavra misteriosa pra você que chegou até esse momento do vídeo. Primeiramente eu quero agradecer, viu? Por você tá aqui me ouvindo, por você estar aqui no Estrelando. E a palavra de hoje é prioridade. Olha só que palavrão, né? Prioridade. Qual é a sua prioridade capilar neste momento? Comenta aí pra mim, pode ser só palavrinha, você pode também colocar numa frase como você quiser, mas participe, participe também da nossa live em dia 16, gente, eu tô animadíssima e super ansiosa pra te encontrar no sábado às 18 horas pra gente papiar aqui de montão e você também poderá concorrer a prêmios. Combinado, meus amores? Tô te esperando, Instagram, TikTok, com muito videozinho, muita coisa pra você, porque o amor tá pertinho de você e terça eu tô de volta também, hein? Com uma terça da beleza de te deixar com os cabelos em pé, gente. Ó, não quero dar spoiler assim pra vocês não, mas é aquele caso que você só acredita vendo, eu vendo, não acredito. Te espero, amo vocês, beijão, beijos estrelados no seu coração, fica com Deus e até a próxima, meus amores. Tchau, tchau, fui! Tchau, 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 tchau.